E aí, galerinha, beleza? Vocês já devem estar achando esse lugar, é familiar, Vanzan. Pois é, aqui foi feito o review do Air 3. Vocês gostaram do review, né? Duas horas... Nossa senhora, tá se lambando aqui, lá no fundo do Pico de Araguá. Duas horas de vídeo e tá com vídeo, tá mais bombando na internet. É o review mais visto no Brasil do Air 3. Obrigado pelo carinho, né? Vocês acompanharam o canal do Vanzan e a relevância que a gente tem. Aqui embaixo é um rio, é uma lagoa, na realidade. Eu aprendi a nadar praticamente nessa lagoa, pesquei muito aí. Isso muitos anos atrás, né? Agora não pode pescar. Isso aqui é o Parque dos Paturis, onde tá sendo meu laboratório ultimamente. Eu venho aqui fazer meus vídeos de drone, meus testes e tal. E aí não é o caso desse vídeo agora, só pra falar pra vocês. Estamos chegando aqui e eu tive uma ideia bacana. Uma ideia muito bacana. Eu acho que o drone pode entrar também com essa ferramenta. Lá no fundo do Pico de Araguá, na direita aí, é o Rodoanel, que circula a cidade de São Paulo. Não tá totalmente pronta. Ali embaixo é o trem, o catalogo que a gente fala. Na esquerda ali, o Porto de Areia, que tá enterrado, onde eu achei a pepita de ouro. Mas enfim, o que eu vim falar pra vocês aqui? Eu vim, tive uma ideia, cara. Eu passei por essa rotatória aqui e aí eu falei assim, pô, parte da rotatória está funcionando o semáforo. E parte da rotatória não está funcionando o semáforo. Aí você fala, Vanzan, mas o que tem a ver isso daí? Cara, o drone é uma ferramenta. O drone é uma ferramenta que pode tudo. E vai surgir coisas novas no drone que você não tem nem noção, nem eu tenho noção de coisas que vai surgir. Então, ou seja, eu piloto o meu drone e fico tentando empregar ele em situações, empregar ele em lugares. Hoje você vê, hoje tem drone de topografia, drone de pulverização, drone de tudo quanto é situação. Drone pra poder ver a quantidade de terreno construído pro cara predial, pra prefeitura. Ou seja, o drone entra em várias as situações. E aí eu passando com o meu carro aqui, lógico, eu piloto o drone, né? Passando com o meu carro aqui, eu observei essa rotatória que parte dela tem semáforo funcionando e parte dela não tem semáforo funcionando. Aí você fala, mas Vanzan, o que você quer com isso? Presta atenção na ideia que eu tive. Muita gente fala assim, ali, tá vendo a direita ali? Não tá funcionando ali o semáforo, ó. Tem muita gente que fala, olha, o semáforo numa rotatória é fundamental. Outros falam, o semáforo na rotatória não é fundamental. Ou seja, não precisa ter semáforo, não fala que precisa, tá aí você vendo ali, olha lá. Ali não tem semáforo, olha lá. É uma briga, mas é uma briga por espaço pra passar o carro, tá vendo ali? Todo mundo passa devagar e tal, mas enfim, fluiu. Deu pra entender? Ali fluiu o trânsito. De alguma forma, devagarzinho, eles foram cruzando e fluiu, não teve que parar. Aquela situação sem semáforo. Essa rotatória tem vários pontos aqui com semáforo. Tem um pessoal atravessando aí, que ali não deveria estar atravessando, deveria estar atravessando a faixa de pedestre. Mas enfim, vamos continuar aqui nessa situação. Qual que era a ideia? Como tem muito essa divergência, uns falam assim, tem que ter semáforo na rotatória, uns falam, tem que não, não pode ter semáforo na rotatória. Aí eu passando por aqui e observei que parte da rotatória tinha semáforo e parte não, eu falei, olha, tive uma ideia, cara. Vou jogar meu drone lá pro alto, né, põe ele numa situação em cima da rotatória e vou deixar meu drone parado um tempo lá em cima e vou registrar a situação da rotatória, né. Se ela funciona mais na parte que tem semáforo, se ela funciona mais na parte que tá sem semáforo. Observe que isso aqui não tem semáforo, lá na esquerda lá tem semáforo. Então, isso aqui também não é um horário de pico, entendeu? É um horário convencional, um horário normal, né. Agora é duas horas da tarde, então é um horário normal. No horário de pico isso aqui, um trem é tudo, trava tudo, entendeu? Mas o que eu quero dizer, eu vou tentar posicionar o drone, tô dando uma rotatória e mostrando, explicar o que eu vou fazer aqui. Que essa aqui pode ser uma ferramenta de trabalho pra engenharia de tráfego, entendeu? A engenharia de tráfego numa cidade pode, de repente, colocar o dronezinho em certos pontos e observar o trânsito uma hora com semáforo e uma hora sem semáforo. Então, pra entender, pô, olha, é mais interessante ter semáforo ou mais interessante não ter semáforo aqui. Então, essa é uma ferramenta que pode ser usada pela engenharia de tráfego dessa forma também que eu tô expondo aqui, ali em cima é o terrão, tá vendo ali? Eu achei uma pepita de ouros aí, era um buraco, cara. Olha só, tá subindo, vai virar um morro aqui. Logo, logo vai ter a montanha aqui. Vai ser a maior montanha artificial do mundo. Mas voltando aqui, a engenharia de tráfego pode usar um drone pra poder tentar entender a necessidade ou não de um semáforo. E essa rotatória aqui, que agora a gente vai colocar um drone bem em cima dela aqui, vai ser um exemplo bem claro dessa utilidade do drone. Então, se você também achar legal isso aqui, compartilha aí com seus amigos, compartilha com os engenheiros de tráfego, compartilha com o seu prefeito da cidade, compartilha com pessoas de trânsito pra eles entenderem. Caraca, velho, é isso mesmo. Posso colocar um drone em certos pontos da cidade aqui, observar o trânsito com o semáforo ou sem semáforo, ou observar o trânsito, entender realmente na prática se precisa ou não fazer alguma ação. Principalmente essa, no caso, aquele semáforo ou não. Então, vamos colocar o drone aqui na posição certa, vamos achar um ângulo direitinho aqui e vamos mostrar. Quem vem da direita lá, da direita, deixa eu até virar melhor o drone aqui, quem vem da direita e vai pra esquerda, vem de Carapicuíba e vai pra Osasco. Quem vem da esquerda, que é a divisa de Osasco, Carapicuíba. Quem vem da esquerda, vem de Osasco pra Carapicuíba. O semáforo tá funcionando da esquerda pra direita. Da direita pra esquerda não tá funcionando o semáforo. Ou seja, ali embaixo tá passando o ônibus, na maré, tem o semáforo. Mas agora onde ele vai entrar aqui dentro da rotatória, ali não tem semáforo. Então, ou seja, vai ser aquela política de passa você, depois eu passo, sabe aquela coisa? Vai ser aquela barganha de espaço, tá vendo lá? Eles diminuem a velocidade sem semáforo e vai barganhando o espaço. Enquanto que aqui embaixo na esquerda, você vê ali o ônibus parado e os carros passando ali, aquele carro vermelho, o outro vermelho inverno. Então, ali tem um semáforo. O ônibus tá parado ali, aguardando a sua vez. Agora, cortou o fluxo da via que vem a entrar na rotatória e libera a rotatória. Tá vendo? Ela liberou a rotatória. Enquanto isso, vai juntando o fluxo na esquerda ali por conta do semáforo. Já na direita, você vê ali que alguns param, né? Mais cauteloso, param e outros vão passando, tá vendo ali? O ônibus tá chegando na situação de confronto. Eles diminuem a velocidade entre si, tá vendo? Ela vai diminuindo, vai barganhando os espaços e vai passando. Ou seja, não tá gerando tráfego aqui, ou seja, trânsito aqui na direita. Enquanto na esquerda ali, você vai vendo, ela tá acumulando. E isso, num horário de pico, chega a dar quilômetros pra esquerda. Congestiona tudo Osasco pra lá. Enquanto aqui na direita, você observa que vai passando. Então, ao meu ponto de vista aqui, pelo menos, principalmente pra essa inicial, né? Essa imagem inicial, você observa que aonde não tem semáforo, funciona melhor. Tá vendo? Na esquerda ali, agora liberou o trânsito, né? E aí, o pessoal começou a passar agora. Então, uns vai reto pra direita, né? E outros entra pra esquerda. Mas você repara que quem vem da direita pra esquerda, tá fluindo, cara. Olha lá, ó. Tá fluindo. Talvez se eu acelerar o vídeo aqui, a gente consegue perceber melhor isso. E aí, acelerando o vídeo, a gente vai ter uma visão melhor. Eu vou ficar parado aqui, né? Eu vou tentar colocar um áudio em cima da aceleração do vídeo. Vamos tentar observar esse vídeo acelerado. Vamos ver. Olha só, observando essa situação aqui, né? Depois, talvez, eu acelero o vídeo. Então, observando a situação, na minha opinião, sem semáforo funciona melhor, entendeu? E, não sei, essa é a minha opinião leiga, né? De leigo. Não sei se eu tô certo. Se você acha que funciona melhor sem semáforo, bota aí embaixo. Vamos dizer, na minha opinião também, aí seria sem semáforo por causa disso. Agora, se você acha, não, aí tem que ter um semáforo, Manzana. Então, tem que ter um semáforo por causa disso. Bota aí na descrição, no comentário aí, o que você acha disso. Tem que ter semáforo? Não tem que ter semáforo? Foi legal esse teste aqui, essa observação é legal. Olha só que bacana aqui, o parque dos paturistas, cara. Muito bonito. Vou aproveitar que eu tô aqui, ó. Vou fazer uma imagem bonita aqui. Vou descendo o drone e subindo o gimbal aqui, ó. Descendo e subindo o gimbal, descendo e subindo o gimbal. Olha que imagem espetacular, cara. Olha isso aqui, meu irmão. O drone, você vê, tá ali usando ali uma posição, né, de engenharia, posição mais lógica e aqui usando mais uma plástica. Se você quer aprender a pilotar drone como eu, assim, a Escola Vanzana, vou deixar na descrição um curso online pra você ficar à vontade com o seu drone, pra você pilotar o seu drone. Fica à vontade, não ficar com medo de pilotar o drone. No curso online, Vanzana, eu deixo você à vontade. Você vai ficar um fera no drone. Tô chegando aqui, aqui no lugar onde eu testei o drone, o Air 3, né, que vocês viram aí. Foi um vídeo que tá estourando na internet. Agradeço o carinho de todos. É o vídeo mais relevante do Air 3 aqui no Brasil, com duas horas de duração. Você é louco, eu tô passando ali, você viu? Meu filho quer saber como que tá do outro lado dessa... Fora do parque, do outro lado dessas árvores aqui. E até eu vou mostrar pra vocês aqui uma situação muito triste, que é uma parte pobre do nosso município. Não que o nosso município de Carapuíba seja um rico, né, mas é uma parte muito pobre. Que o nosso município de Carapuíba, ele iniciou com uma cidade moratória. Ou seja, um pacto estadual dizia que as cidades vizinhas seriam um polo industrial e a cidade de Carapuíba seria uma cidade moratória. Um alfavílio, um alfavílio ao céu aberto, né, aquelas casas tipo americano, né, que é só residência. Isso ficou muito bonito na proposta, mas na realidade não funcionou muito bem não. Na emancipação das suas cidades, cada um foi fazendo o seu e Carapuíba ficou só com a verba estadual, que por sua vez também abandonou e aí se tornou uma cidade sem recurso financeiro nada. E aí, ó, é isso aqui, ó. Isso é espelho do passado mal projetado na nossa cidade. Você vê aqui a pobreza prevalece muito. Todas as entradas de Carapuíba tem uma pobreza assim. E é muito triste de ver isso aqui, cara, sabe? Essas pessoas não têm uma casa bonita, não têm um jardim, não têm uma moradia decente, sabe? Então você vê ali, olha só, não tem uma cor bonita da casa, um jardim, sabe? Não é porque não tem, sabe? Até uma cidade de roça do interior, ela tem a sua beleza, né? E aqui não, você vê que é precariedade, cara. É triste, né? Vamos ver se o governo atual aqui, municipal, né? Está aí trabalhando direitinho e vai melhorar o nosso município. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, né? Porque o nosso município praticamente está nascendo agora. Aqui é Coab, de Carapicuíba. Essa Coab aqui, né? Cresceu muito o município por conta dessa Coab. Até então, o nosso governador era o Paulo Maluf. E aí tem o dedo dele aí que ele construiu, inclusive essa escola aí embaixo. Foi ele que construiu, eu na inauguração estava aí. E essa aqui é a Coab de Carapicuíba, que é o conjunto habitacional. Mudei aqui em 1976, nem estava entregue. Essa parte da Coab aqui foi feita em 82. Mas a parte que eu moro, que é lá embaixo, que eu morei muito tempo, é lá embaixo. E fui construído em 1976. Eu vim morar aqui, na verdade. E aí eu, né? Vivi minha adolescência, juventude, tudo aí, né? Agora estou velho e estou aqui. Então não saí de Carapicuíba. Eu estou aí. Se você for olhar lá embaixo, na esquerda lá, ver se eu consigo colocar setinha para a minha casa, está lá. Dá para mim ir com um drone tranquilamente lá. Que incrível o drone, né? E aqui é onde eu vou com meus drones, né? Eu vou com meus drones. Eu voei muito aeromodelo aqui, muita asinha. Muito aeromodelo, eu voei com asinha, asinha. Eu vinha nessas colinas e voava aí. Agora, ultimamente, eu estou usando aí para caminhada. Aí é meu banco de teste de caminhada. Ah, perdeu um pouco a barriga, né, cara? Saí do sedentarismo. Aí eu venho da minha caminhada. Olha que bonito o visto de cima. Cara, tudo é bonito o visto de cima, né, cara? O drone é fenomenal, cara. Até a Coab aqui, que é esse conjunto habitacional, com certos movimentos, ela tem um charme, ela tem uma beleza, cara. Olha a quantidade de população que tem isso aqui, cara. Isso aqui é mais que uma cidade, cara. Conjunto habitacional da Coab de Carapicuíba. É enorme, cara. Isso é louco, cachoeira. E eu gosto, cara. Aqui é o meu reduto, cara. Esse vídeo aqui é um vídeo que não tem nada a ver, essa finalização do vídeo. Deu início e a finalização, não tem nada a ver com o intuito do vídeo. Mas se você gostou desse vídeo aqui, você gosta de Carapicuíba, mora na Coab. Mostra aí, olha só. A Coab que linda que é, cara. Olha só, Carapicuíba. Nossa, Carapicuíba é bonita aqui embaixo aqui, a Avenida Integração. Olha que show de bola, cara. E eu estou voltando para cá. As primeiras edificações estão sendo ali na esquerda, agora estão surgindo uns prédios bonitos aqui em Carapicuíba. Até então, os prédios eram tudo baixinho. Bonito? Não, né? Baixos. E eu estou aqui embaixo, no Parque dos Paturis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha ali em cima, o alfabeto. Muito bom. E aqui embaixo é Carapicuíba. É o Parque dos Paturis. Eu estou estacionado com o meu carro. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha. Compartilha com o seu amigo. Compartilha com o seu engenheiro, seu prefeito. Ah, prefeito, vamos usar o drone para fazer isso daí. Um beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Aqui, eu estou chegando aqui. O meu filho está ali, para falar para ele olhar para cima. Olha para cima aí, mano. Show de bola, galera. Tchau, tchau. Um beijão no coração de todos aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho